Música Olá, boa tarde. Muito boa tarde. A Santa Casa de Porto Alegre comemora 25 anos do primeiro transplante de fígado no Rio Grande do Sul. A paciente beneficiada era jovem quando foi operada em 15 de junho de 1991. Marilene da Rosa mora no município de Portão e pôde viver de maneira saudável graças ao procedimento. Palmas para a dona Marilene. Há alguns meses de completar 50 anos de idade, ela comemora hoje o seu segundo aniversário de cada ano. A data que marca os 25 anos do transplante de fígado. E com ele veio uma nova e imensa família. A gente é família dos médicos, a gente é família dos... Eu, no caso, o que é muito raro, eu sou amiga da família da minha doadora. O da dona Marilene foi o primeiro transplante de fígado realizado no Rio Grande do Sul pela equipe do doutor Guido Cantizani da Santa Casa. Já são mais de 1.200 realizados desde então por uma equipe que reúne dezenas de profissionais. As taxas de rejeição no transplante de fígado são pequenas, menos de 15%. E isso é tratado com medicações, seja elas endovenosas ou vioral. Esse não é um problema maior. O problema maior no transplante de fígado é a condição com que o paciente chega, muitas vezes com infecção e desnutrição. E os resultados relacionados com recidivas das doenças que indicaram o primeiro transplante. Quando nos perguntam, quanto tempo vive um transplantado de fígado? Eu digo, o tempo que a equipe também sobrevive, que eu espero que seja além dos 50, 60, 70, 80 anos. Um dos maiores desafios continua sendo o número de doadores. Hoje, a quantidade de pessoas na fila do transplante de fígado varia entre 160 e 200 pacientes. A testagem rápida para a detecção de HIV, AIDS, é uma das principais armas para se alcançar a meta da Organização Mundial da Saúde de deter a epidemia da doença até 2030. Em Lajeado, a campanha de vacinação contra a gripe ajudou a aumentar o número de testagens, que inclui também o vírus da sífilis e das hepatites. Veja na reportagem da TV Univats. Em Lajeado, somando todas as unidades de saúde, foram feitos 609 testes rápidos em maio. A média de resultados positivos para HIV na cidade, ou seja, de novos casos, a cada mês fica entre 13 e 15. Só o Centro de Saúde do bairro São Cristóvão fez 81 testes rápidos no último mês. Desses, 20 foram em gestantes e 61 na população em geral. Teve uma demanda agora também, até pela vacinação, que a gente fez bastante orientação. Por quê? Porque as pessoas que não fizeram a vacina da hepatite B ainda, a gente sempre orienta a fazer a testagem rápida para depois fazer a vacinação. Atualmente, o SAI tem 1.206 pacientes soropositivo cadastrados em Lajeado. Os testes podem ser feitos de graça em 22 unidades de saúde. O teste é praticamente indolor e realmente rápido. Leva até 30 minutos para ficar pronto. Toda a população tem acesso às testagens rápidas. No município de Lajeado, todas as unidades de saúde, juntamente com os CAPS, o presídio também, realizam a testagem rápida. É importante frisar que essas pessoas só precisam levar um documento com foto. E não é necessário o jejum, é uma coleta digital. Então, é rápida, é quase indolor. E em 30 minutos, vocês têm o diagnóstico das hepatites B e C, HIV e sífilis. Uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, apresenta dados preocupantes. Em média, uma a cada quatro mães brasileiras tem sintomas de depressão pós-parto. Um problema que deve receber atenção e tratamento adequado. A reportagem é da TVC Vale. 20 anos após o nascimento do primeiro filho, hoje, Ana Regina recorda os primeiros momentos pós-gravidez. O período que deveria trazer a lembrança a apenas alegrias, veio acompanhado de desafios e uma luta contra os fantasmas da própria mente. Eu sentia muita tristeza, vontade de chorar. Aí eu ficava me perguntando, que motivo é esse? Não tem motivo nenhum, né? O meu filho é lindo, maravilhoso, perfeito, né? Não tem motivo pra estar dessa tristeza. Daí eu sentia, assim, que eu ia matar ele, né? Eles me passaram na cabeça e depois, ao seguida, eu queria me matar. E, ao mesmo tempo, eu ficava, assim, com medo, assim, de deixar ele... Eu ia no banheiro, levava o carrinho com ele. Esses são sintomas da depressão pós-parto, um problema que afeta mais de 26% da população feminina no Brasil. Segundo a Organização Mundial de Saúde, essa média é de 19,8% no resto do mundo. O índice no Brasil supera o registrado nos Estados Unidos, Austrália e alguns países da Europa. Isso significa que uma a cada quatro mulheres tem sintomas da doença. Por isso, é preciso saber o que é depressão pós-parto e o que não é. É uma doença caracterizada por uma tristeza intensa, uma falta de energia, um sentimento de incapacidade de cuidar do filho. Ela acha que não vai dar conta, ela acha que o leite está contaminado, que ela não vai ser uma boa mãe. Existe uma desesperança que vai muito além de uma tristeza, um esgotamento físico. Então, isso é o que a gente chama de depressão pós-parto. Entre as depressões, a pós-parto é uma das mais benignas. Segundo o doutor Andres, em muitos casos a doença acontece após a primeira gravidez e, se tratada corretamente, não costuma retornar. Então, os cuidados, geralmente, a tratar, o uso adequado da medicação, o tempo adequado, a psicoeducação, que a gente chama a pessoa a entender que tem uma doença que pode ser limitada a um episódio ou ela pode cronificar. Lembra a da Ana Regina? No caso dela, a família por perto foi indispensável para que o tratamento desse certo. A gente, estando perto de alguém que gosta, assim, da família, do apoio, a gente se sente mais protegida e a tristeza vai, aos poucos, terminando, né? O sol aparece e aquece um pouco a tarde em Porto Alegre. No fim do dia, as temperaturas caem bastante, mínima de 4 e máxima de 16 graus. Em Novo Hamburgo, a nebulosidade aumenta durante a tarde. A temperatura varia muito. O dia amanheceu com 2 graus, mas a máxima pode chegar a 19 durante a tarde. Em Tramandaí, céu claro durante todo o dia e termômetros variando entre 8 e 16 graus. Começa hoje a segunda semana nacional de conciliação trabalhista. A iniciativa do Conselho Superior da Justiça do Trabalho pretende mobilizar os 24 tribunais trabalhistas do país até sexta-feira para buscar soluções rápidas e consensuais às escutas judiciais. A expectativa é que ocorram 30 mil audiências. Depois de três quedas consecutivas em relação ao mesmo período do ano passado, as exportações de calçados podem estar entrando na rota da esperada recuperação. O dólar em alta, apesar do Cambiana se mostrar estável, estimula as vendas para os tergores. Acompanhe na reportagem da TV Unicinos. O dólar, moeda utilizada para contratos de compra e venda no mercado externo mundial, valorizou mais de 48% em relação ao real em 2015. Esse cenário ajuda a estimular exportações, já que o preço brasileiro é menor do que os países desenvolvidos conseguem ofertar. Para essa fábrica localizada em São Leopoldo, que existe há cerca de 30 anos e tem duas filiais na Bahia, o momento é favorável. A gente teve um acréscimo de mais ou menos 5% nas vendas para exportação. O número não é expressivo, mas em comparativa ao número de clientes, isso dá um resultado muito grande, porque os clientes que começam a comprar agora para esse aumento, eles aumentam a venda no futuro e a gente fortalece parcerias com esses clientes. O maior exportador de calçados do Brasil segue sendo o Rio Grande do Sul. Nos cinco primeiros meses de 2016, os gaúchos embarcaram 10 milhões e 600 mil pares por mais de 156 milhões de dólares, incrementos de mais de 44% em pares e 11% em dólares, em comparação com o igual período do ano passado. Com isso, os gaúchos responderam por mais de 36% do total gerado com exportações de calçados no período. Mas apesar dos bons números, ainda não foi desta vez que as exportações de calçados decolaram. Para o presidente executivo da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados, as incertezas da crise brasileira atrasaram a recuperação dos embarques em um ano que tinha tudo para ser promissor. Segundo ele, o setor deve ter resultados mais significativos a partir do próximo ano. Talvez o mais sensato seja dizer que nós iniciamos uma volta à normalidade, mas de que se pode esperar um crescimento a partir do próximo ano, principalmente a partir do inverno do próximo ano. O dólar é a pedra de toque no que se refere ao setor exportador de calçados, porque devolve a competitividade do produto brasileiro quando destinado ao mercado internacional. Apenas 10% dos jovens que procuram estágio em Caxias do Sul conseguem uma vaga para começar no mercado de trabalho. Mas a expectativa das organizações que atuam na seleção de estagiários é que as oportunidades aumentem ao longo do ano. É o que nos mostra a reportagem da TV Caxias. A procura dos jovens pelo primeiro emprego em Caxias é intensa. Aproximadamente 32 mil estão cadastrados no Centro de Integração Empresa-Escola, o CIE. Desses 32 mil, apenas 3.200 jovens, o que dá 10%, estão estagiando nas empresas. Em tempos de crise, os donos de empresa acabam vendo nos jovens uma alternativa para inovar no ambiente de trabalho. Ao mesmo tempo que os jovens veem nessas alternativas a possibilidade do primeiro emprego e até perspectiva de crescimento profissional. Nesta clínica que faz exames de saúde, a Natália começou como estagiária e hoje já é funcionária efetiva. Eu pretendo crescer dentro da clínica, eu quero fazer uma faculdade, algum curso técnico, me envolver aqui com o pessoal que é de dentro mesmo. E a Bianca é estagiária, mas já projeta o seu futuro para quem sabe ser efetivada com a Natália. A gente aprende muito com eles, assim, como tanto a gente ensina para eles a área de tecnologia, eles ensinam para a gente coisas que nem experiências, coisas que a gente não sabe e até como lidar com o público, porque é bem difícil de lidar com algumas pessoas. Eles ensinam bastante. Em grande parte das empresas, a satisfação é visível. Gisela é gerente de um shopping de Caxias do Sul e, segundo ela, por vezes os empregadores até aprendem com os estagiários. Eles são extremamente responsáveis, né, embora a pouca idade, são extremamente responsáveis. Eles cumprem horários, eles estão sempre trabalhando direitinho e então a responsabilidade é o nome deles. As expectativas de crescimento no número de vagas em meio a este período de crise em Caxias do Sul são ligeiramente boas. Então o interesse que ele antes de ir para uma entrevista verifique no site da empresa o que a empresa faz, enfim, para que realmente esse mundo, que ele vá fazer parte, ele já vislumbre uma possibilidade de ficar como efetivo, como eu já disse. Então, demonstrar interesse à vaga, uma apresentação pessoal, procurar ler para que tenha um português adequado na hora da entrevista. A segunda-feira amanheceu congeada em Caxias do Sul e termômetros marcando zero grau. Mas o sol aparece forte ao longo do dia e os termômetros sobem até os 17. Passo fundo também terá céu claro durante a tarde e a noite. A máxima chega aos 16 graus. Em Ijuí, o sol aparece com força e faz os termômetros subirem até os 18 graus. À noite, a temperatura cai novamente em toda a região. Veja daqui a pouco. Parceria entre motoristas e aplicativo de celular reduz em 30% o preço da tarifa na capital. E também polêmica na restauração da Ponte de Pedra do Largo dos Assorianos, em Porto Alegre. O dia amanheceu com sensação térmica muito baixa em Uruguaiana, mas o sol aparece e faz os termômetros subirem até os 18 graus à tarde. Apesar da geada pela manhã, o dia em São Borja promete ser menos frio do que no final de semana. Mínima de 3 e máxima de 17 graus. Em Alegrete, nebulosidade e temperaturas variando bastante. Fez 4 graus pela manhã e à tarde os termômetros marcam 17 graus. A pista Bairro Centro da Avenida Venceslau Escobar, em Porto Alegre, está bloqueada para veículos devido a obras de ampliação. O automóveis e as linhas de transporte coletivo serão desviados para a pista Centro-Bairro da mesma via, que passa a ter duplo sentido de circulação. A ampliação da Avenida Venceslau Escobar está 85% concluída e tem previsão de entrega para agosto. Em Porto Alegre, as obras de restauro no Largo dos Açorianos devem ser finalizadas apenas em julho de 2017. Já a Ponte de Pedra deve ficar pronta ainda este ano, em setembro. Segundo a Prefeitura, o trabalho está dentro do prazo previsto, mas além de reclamar da demora da finalização, a população está preocupada com a retirada de pedras históricas que podem descaracterizar o monumento. Depois de dragar a água do lago, começou a restauração da antiga ponte na entrada do centro de Porto Alegre. Só que a retirada das pedras características do monumento causou preocupação. Nas redes sociais, comentários questionaram o andamento da obra, lembrando o valor histórico do local. Inaugurada em 1848, a Ponte de Pedra foi importante para a expansão da cidade em direção à Zona Sul. Na época, passava por aqui o leito do Arroio Dilúvio. Tombada pelo município em 1979, ela se tornou um dos monumentos de referência das origens de Porto Alegre. A reforma pretende consertar dois problemas. Quando o arroio deu lugar ao lago, a água começou a atingir a altura dos tijolos, prejudicando a estrutura. Além disso, com a chuva, apareceram infiltrações. A retirada das pedras teve como objetivo a impermeabilização do piso para corrigir esse problema. Elas devem ser colocadas de volta, porém não exatamente nas mesmas posições. Elas já foram muitas vezes mexidas, ou seja, o piso estava todo desnivelado. Para evitar infiltrações, era preciso nivelar o piso, remover as pedras, tentando identificar o que era do original e o que não era. Para que as pedras voltassem na posição original, não exatamente no local original, todas elas foram marcadas com um ponto de tinta branca, que elas todas voltarão com a face superior para cima. A obra de restauração vai custar R$ 588 mil e deve ficar pronta em setembro. A expectativa da prefeitura é entregar um espaço revitalizado semelhante ao original. A gente busca principalmente restaurar a imagem. A ponte sofreu intervenções ao longo da sua história, partes foram acrescidas, ela teve suas laterais levantadas em uns 15 centímetros, ela teve algumas partes das pontas ampliadas, isso é visível, mas a decisão foi manter do jeito que recebemos, recuperando as estruturas e tentando buscar corresponder à imagem do original. Vai ser mais um lugar para ser contemplativo, para as pessoas não necessariamente vir aqui fazer piquenique, mas também vir aqui tomar chimarrão, caminhar. O restante do Largo dos Açorianos deve demorar mais tempo para ser entregue à população. A previsão é de julho de 2017 e o orçamento é de R$ 5 milhões. A iniciativa também é vista como uma reação ao crescimento de serviços de transporte privado, como o Uber e o Will Go. Em Porto Alegre, os descontos começaram nesta quinta-feira. O objetivo é oferecer um preço mais acessível e se tornar competitivo. Ouvindo demanda tanto de passageiros quanto de motoristas, nós decidimos lançar essa promoção para conseguir fazer a passagem de táxi mais barata dos passageiros e, consequentemente, aumentar o número de corridas de nossos motoristas. Eu chamei o Easy Taxi hoje e está funcionando com desconto para quem paga no cartão e para quem paga em dinheiro está normal. A Sofia anotou algo importante. O desconto é válido apenas para usuários cadastrados no aplicativo que selecionaram como forma de pagamento o cartão de crédito. O presidente do SimTaxi salientou que a redução na tarifa é oferecida exclusivamente pelo Easy Taxi, pois os taxistas não podem alterar preços de acordo com a forma de chamada do serviço. Se houver um desconto por parte dos aplicativos, até mesmo por parte da Rádio Taxi, nós não estamos nada a conta porque o taxista vai cobrar o preço estabelecido pela IPTC e pelo Poder Público. O aplicativo vai dar um desconto para agrar mais clientes, para ter mais motorista trabalhando e, teoricamente, no aumento da quantidade, ele vai ter o ressarcimento desse desconto e, nesse caso, é bom para o usuário e bom para o motorista. Ah, sim, com certeza, né? O brasileiro adora um desconto. Eu acho muito caro. Eu acho que o táxi é assim, a gente pega numa hora dessas que a gente precisa vir, tem horário. Muita gente pega táxi quando precisa. E mesmo com a possibilidade de um desconto chamar mais clientes, os taxistas ficaram divididos a respeito de a iniciativa ser capaz de aumentar o número de corridas. A preocupação deles ainda é com aplicativos como o Uber. Eu acho que tudo é válido, né? Para tentar melhorar. Pode melhorar, mas muito pouco. Não vai melhorar o suficiente, entendeu? Não adianta não. Vão dar desconto para um e para outro e tem que chegar, ele tem que legalizar e deixar eles trabalhar. Nós esperamos que a Câmara agora faça um tipo de legalização que permita que todos trabalhem, mas que todos tenham o ganho necessário para manter, pelo menos, a dignidade. Os quase 4 mil táxis da capital enfrentam, além da concorrência do Uber, o do Will Go, aplicativo que começou a operar essa semana. Ambos esperam pela regulamentação, que segue em trâmite na Câmara de Vereadores. O arcebispo metropolitano Dom Jaime Spengler recebeu o título de cidadão de Porto Alegre. A solenidade ocorreu na sexta-feira na Câmara de Vereadores da capital, que ficou lotada para receber o religioso. Dom Jaime Spengler é natural de Gaspar, Santa Catarina, e ingressou na vida religiosa em 1982, sendo ordenado padre em 1990. Até ser nomeado Bispo Auxiliar de Porto Alegre em 2010, exerceu diversas atividades na vida religiosa. Desde 2013, Dom Jaime foi nomeado pelo Papa Francisco como arcebispo de Porto Alegre. A homenagem oferecida pela Câmara é a mais alta que pode ser proposta pelos vereadores. Neste mês de junho, neste frio, nada melhor aí que as comidinhas juninas. Esses dias gelados aí são ideais para degustar essas delícias de inverno. E como não poderia deixar de ser, o fim de semana aí foi das festas caipiras na capital. É, e mesmo com esse frio, os arraiais do Instituto de Educação São Francisco e da Associação Comunitária do Parque Alaribóia receberam centenas de pessoas. Na Zona Norte, a festa junina do Instituto São Francisco reuniu alunos e comunidade em torno de dezenas de barracas com as delícias de inverno, quentão, pinhão, bolos e diversos quitutes juninos. As danças de quadrilha foram algumas das atrações para receber as cerca de mil pessoas que participaram das festividades, muitos devidamente caracterizados de caipira. Já na Associação do Parque Araribóia, no bairro Petrópolis, além da participação de alunos e da comunidade, os festejos também incluíram atividades recreativas, barracas tradicionais como a da pescaria e o bonde da cidadania. Adultos e idosos também puderam aproveitar o evento e se aquecer com as danças de quadrilha. Com o forte frio, a banca do quentão foi uma das mais procuradas. A segunda-feira teve uma madrugada gelada em Santa Cruz do Sul, mas o frio diminui de intensidade ao longo do dia. A máxima chega aos 18 graus. Em Santa Maria, o sol aparece entre nuvens e os termômetros marcam 19 graus. Depois da geada da manhã, o sol predomina em Cachoeira do Sul. À noite, as temperaturas caem e o vento forte faz a sensação térmica ser ainda menor. Mínima de 2 e máxima de 16 graus. Veja a seguir, trilhando os parques. Curso na Redenção retrata a importância das áreas verdes como ferramentas de sensibilização ambiental. Bagé teve geada pela manhã, seguida de céu claro com alguma nebulosidade. Os termômetros marcam até 15 graus à tarde, mas à noite a temperatura cai novamente. Em Pelotas, sol entre nuvens e máxima de 15 graus à tarde. Ao anoitecer, o vento aumenta a sensação de frio. No litoral sul, predomínio de sol, mas temperaturas ainda baixas. Venta forte à noite. Mínima de 7 e máxima de 13 em Rio Grande. Há exatamente uma semana, morria no Rio de Janeiro uma das figuras mais simbólicas da arte contemporânea do Brasil. Antônio José de Barros, mais conhecido pelo seu nome artístico, Tunga. Ele faleceu aos 64 anos, vítima de câncer que tinha na garganta. E para falar mais sobre a arte de Tunga, está conosco a jornalista da FM Cultura, Alena Curtes. Olá, Alena. Olá a todos. Pois é. Há poucos dias foi divulgada na imprensa mundial a morte do artista plástico Tunga aos 64 anos de câncer na garganta no Rio de Janeiro. As notícias falavam sobre ele como o primeiro artista contemporâneo do mundo e o primeiro brasileiro a ter uma obra exposta no Museu do Louvre, em Paris. Isso é um fato, mas o Tunga foi muito mais longe. Ele tem obras em acervos permanentes de muitos outros museus importantes, como o MoMA de Nova Iorque e o Guggenheim de Veneza, além de galerias inteiras dedicadas a ele no Instituto Inhotim, em Minas Gerais, que ele ajudou a criar. Mas quem era, afinal, o Tunga? Bom, ele foi escultor, foi desenhista, cineasta e artista performático. Porém, antes de tudo isso, ele era uma grande figura, sempre impecável, um dande tropical. O Tunga nasceu em Pernambuco em 1952, batizado como Antônio José de Barros Carvalho e Melo Mourão. Isso mesmo, um nome de nobre. Em 1972, ele mudou-se para o Rio de Janeiro, onde se formou em arquitetura e onde deu início à sua carreira artística. Depois, ele foi para Paris, onde morou por muitos anos e que foi fundamental para o desenvolvimento das suas ideias. Tunga era filho de um escritor e, em casa, conheceu desde muito cedo o modernismo, que no início do século XX causou polêmica por propor a ruptura com a arte tradicional, a experimentação e a busca de uma estética genuinamente brasileira. Influenciado por essa liberdade de pensar e criar, Tunga investigava várias áreas do conhecimento, desde a literatura e a poesia, até teorias filosóficas e científicas. O trabalho dele era sempre ligado à performance. Ele usava materiais como cobre, aço, ímãs e pedras, e esculturas orgânicas que lembram ossos, pele, cabelos e até secreções, como sangue e urina, na pesquisa do aspecto biológico dos corpos humanos e a interação entre eles, em obras exóticas e ousadas, que têm nomes como Chifópagas Capilares e Museu da Masturbação Infantil. Tunga produzia muito e expôs nos cinco continentes, inclusive em Porto Alegre, aqui no Margues, em 1986. Ele se foi, mas sua imensa obra fica sempre provocando inquietação. Quem quiser saber mais, pode acessar o site tungaoficial.com.br. Por hoje era isso. Até a semana que vem. Feito Semana Jalado não impediu que um grupo de universitários participasse de uma atividade diferente na capital. É a segunda etapa do curso Trilhando Parques, que ocorreu na manhã de sábado, na Redenção, e faz parte da programação da 32ª Semana do Meio Ambiente de Porto Alegre. A ideia é fazer com que a comunidade participe na preservação do patrimônio natural da cidade. De mãos dadas, o grupo junta energia para o passeio que em seguida vai começar a fazer. São cerca de 50 pessoas, estudantes da capital e de cidades como Portão e Santa Maria. Eles vão participar do Trilhando os Parques, um projeto da Secretaria do Meio Ambiente para ajudar quem quer conhecer melhor os oito parques urbanos de Porto Alegre. O objetivo é trabalhar a fauna, a flora, mostrar a importância das áreas verdes, mostrar o que é uma árvore nativa, o que é uma árvore exótica, a preocupação quando tu pensa em plantar uma árvore, por que tu tem que ter cuidado na escolha daquela árvore, onde plantar, como plantar. A caminhada começa. O grupo passa por pontos conhecidos da redenção, como o recanto oriental e o espelho d'água. Mas um detalhe, tudo tem que ser feito em silêncio. O frio de cinco graus é um convite à introspecção. Professora, por que essa caminhada tem que ser feita em silêncio? Porque é para aguçar as sensações, a dar percepção, a partir do seu olhar sobre a sensibilidade nesse espaço, os elementos do espaço, você consegue fazer alguma coisa muito mais significativa. É necessário. Depois do passeio, hora de elaborar um mapa mental, que pode ser um desenho, uma poesia, ou qualquer outra forma de representar as imagens que ficaram gravadas. Eduarda desenhou alguém meditando, mas cercado por prédios e pelo barulho. É meio que um refúgio para o que o pessoal tem, para se conectar com a natureza, sabe? Só que da mesma forma, parece que o urbano, é tanta pressão do urbano aqui, que o real mesmo desse espaço, que é tu interagir com a natureza e tudo mais, às vezes tu não consegue, por causa da violência, por causa dessa música, parece que perde um pouco esse foco, sabe? Já o mapa mental da Alice tem um pouco de tudo que se pode ver na redenção. Rezar, meditar, mas também é bastante iluminado, e o pessoal também utiliza para fazer esportes, um espaço onde as pessoas podem vir para fazer piquenique, vender as... os seus... comida, como tem. Bom, e hoje, 3 de junho, celebra-se o Dia de Santo Antônio, não é mesmo, Clarice? Tu fez acompanhar as comemorações desse dia, né? É verdade, é um dos santos mais populares da Igreja Católica, conhecido também pela lenda de ser um santo casamenteiro. E as comemorações na paróquia em que ele é padroeiro, na Cidade Baixa e no Parquenon, iniciaram cedo hoje na capital. Vamos conferir? Vamos lá. Cânticos, orações e muita emoção no rosto dos fiéis durante a procissão de Santo Antônio, no bairro que tem o mesmo nome na capital. E Santo Antônio os abençoe! Do lado de fora da igreja, padres davam a bênção. Durante a missa, mais demonstração de fé. Esta devota, ajoelhada em frente à imagem do santo, levou a chave de sua casa para ser abençoada. Depois, ela recebeu os tradicionais pãezinhos. Representa muita luz, uma devoção, um crédito a nós mesmos, a ser cristão, com nós mesmos, poder fazer o bem a todos. Frequenta sempre a missa de Santo Antônio no dia dele? Todos os anos eu venho, antes de ir para trabalhar. Na Capela do Pão dos Pobres, no bairro Cidade Baixa, uma missa foi celebrada com a participação do coral dos alunos da instituição. Na parte externa, muitas velas e orações. Santo Antônio nasceu em Portugal no ano de 1195. Morreu no dia 13 de junho de 1231, na Itália. Em sua curta trajetória, esse franciscano se destacou pela assistência aos mais humildes. Era conhecido como aquele liquidava pão aos pobres. Ele também pregava o amor e a união entre as famílias. Daí a sua fama tão popular de santo casamenteiro, principalmente no Brasil. Eu acredito muito que toda palavra que ele pregava é uma palavra de orientação, de iluminação, para que os noivos, namorados, realmente pudessem discernir qual é a verdadeira companhia para constituir uma família. Mas Santo Antônio também é reconhecido por inúmeras graças. Ele se manteve sempre muito unido a Deus, defendendo a criança, defendendo o jovem. É um santo que nos dá muita força, né, na nossa fé, no nosso dia a dia, na nossa família. Até o final do dia, missas de hora em hora nas duas comunidades estão previstas, além da tradicional procissão iluminada que acontece às sete da noite no bairro Santo Antônio. Fazer demonstração de ferro. Bastante, né? O canal aberto volta amanhã. Informações do Jornal Segunda Edição, às sete da noite. Na sequência, você fica com o plano de jogo. Boa tarde. Boa tarde.